Olá, novamente estamos aqui agora aqui no estúdio São José Operário assistindo Senegal da Copa do Mundo, da Senegal e Japão, aí está 2x2 o primeiro tempo o Japão jogou bem, o segundo tempo o Senegal está jogando super bem aí estamos vendo aí, assistindo o jogo, agora estou gravando eu sou que está assistindo, a minha esposa também está assistindo o jogo eu quando era pequeno fui subir a Copa, vamos dizer, você foi para a Copa do Mundo? Não sou humorista, né, eu fui subir a Copa, Copa, Copa e achei que era um passeio e nem podia voar, acabei quase me quebrando hoje eu peguei a bicicleta quando era pequeno, tinha brigado com a minha família peguei a bicicleta e saí correndo, que nem um doido, lá no cantor Jacutinga, Cachoeira eu comecei a andar, andar, estoura, seu cardinal, oferecimento Mortandela, Maná, a melhor é, Mortandela, Maná e numa Copa do Mundo, café com leite do Mananá, vamos torcer para a seleção brasileira alemão amigos, é isso aí, e daí eu subi a Copa fiquei com medo, eu trepei não sei na mão e não consegui descer e daí a minha prima falou, desce com calma, naquela Copa sacou a piada, mas foi verdade que eu trepei e fiquei com medo, né, fácil trepar e padecer, eu tinha medo da altura eu me lembrei que eu tinha medo da altura, né mas quase me caguei, quase medo, modo de dizer cagar, não caguei nas cavas modo de dizer me caguei é o substantivo que eu fiquei com medo de cair no pé, embaixo do pé do sinavão e aqui você tá vendo que tá quando, não é eu não, não é eu que tô quando não é o meu, nosso cachorrinho Fred, Fred, ó o Fred lá, depois eu vou mostrar se puder então é isso aí, eu dei bicicleta, eu trepei, andei, faltou freio, acabei caindo no bueiro do bueiro do lado dos gaúchos, do lado do mingau do lado do mingau, uma graça ao meu Deus Cristo não aconteceu nada, só foi uma lesão machucada do pé, mas isso é passado o sinavão ainda falou, arrume se freio, se é bicicleta, e não deu pra fumar então, é isso aí café com leite do Parará, arrumo, arrumo a copa, café com leite do Parará, é melhor é o ciclo da bíblia, se quiserem me ouvir, comerei o melhor dessa terra, se quiserem me ouvir, comerei o melhor dessa terra, é bíblia e olha pra você ver aqui em Coreia, na vida Paraná, está chovendo 24, hoje é 24 de junho, pra você ver o tempo abençoado, chuva abençoada, olha aí pra você ver a nebulidade, chovendo em Coreia, na micro região olha pra você ver o Fred reclamando lá, que não tem comida, olha o Fred, Fred, acoa, acoa Fred, hein, olha pra você ver lá, ele tá bravo então é isso aí, com imagens do reportagem, menchão aí, com o ministro da Cardenal um abraço com a Rádio Mar, semana 99, que nós mandamos áudio aí, pô, é pra o show do Matias, do episódio Matias, do episódio, tchau, fiquem bem